Antes de mais poesia, eu queria falar sobre palavrão, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra, talvez eu seja um filólogo frustrado, mas eu quero falar sobre palavrão, que eu acho que existe uma injustiça que se faz como palavrão. A começar, por puta. Gente, e isso não é uma poesia, isso aqui é uma constatação. Puta vem do latim, puta que quer dizer criança, entendeu? Lembra do imputável, não é? Puta quer dizer criança, aquela que é estéreo, capaz de reproduzir. Então, quando a gente fala assim, puta que... Pariu. A gente está dizendo que aquela criança não era para ter nascido, aquele momento não era para ter acontecido. Puta que pariu, quer dizer, isso não era para ter acontecido, porque puta não dá luz. Ou então, quando eles falam assim, seu filho da puta, você está dizendo, você não era nem para ter nascido, cara. Você não faz tão mal, que você não era para ter existido, você como filho da puta, você não existe. Não é? Da mesma forma, quando a gente diz assim, vá para o caralho. O caralho. O caralho é aquele mastro que tem no meio do navio, em cima do qual fica a cesta, e o cara acaba lá em cima para ver terra à vista. O caralho é um grande instrumento de descobrimento das grandes navegações. Era um telescópio de Cabral. Mas só que, como uma cara em cima era muito ruim, chegava para uma luz, o meu irmão sabe o que está com as razões. Só para o caralho. E como tem o símbolo fálico, como tem o símbolo fálico, então a gente, nós, nós não, né? A sociedade incorporou o caralho sob uma outra ótica, né? Entendeu? E aí também, mas mesmo assim, quando tem papai do caralho, gente, não é também do caralho que vem a vida? Não é então papai do caralho, que vai nascer de novo? Será que mandar uma pessoa aí para o caralho é uma grande defesa da reencarnação? Papai do caralho, vai nascer novamente, volta, vamos poder fazer certo. Teria isso? Porque a palavra é viva, né? E o palavrão, mais revoluído.